Campo Agulha 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 Médico 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 Carvão 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 Lixo 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 Promessa 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 Relação 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 Tender 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 Oficial 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 Médico Médico Carvão Carvão Lixo Lixo Promessa Relação Relação Tender Tender Palco Palco Oficial Oficial Permanecer 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 Fume 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 Pipe Pipa Diligente 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 Isai-tu 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 Forno 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 Ganhar 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 Fechar 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 Pressione 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 Cru 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 Permanecer 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 Film Film Pipa Pipa Diligente 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 Efeito Efeito Forno Forno Venha Go Cru. Pelestra. 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 Quadra. 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 Tentativa. 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 Piedosos. 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 Antigo. 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 LIMITAR. 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 TODO. 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 DISCUTIDO. 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 VIVO. 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 Quadra Tentativa Tentativa Piedosos Piedosos Antigo Antigo Limitar Limitar Todo Todo Tor Tor Discutir Discutir Vivo Vivo Enquanto 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 Custe 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 Exército Amidrontar 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 Respeito 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 Concentrado 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 Voz 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 Prisão 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 Perdoar 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 Classificação 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 Enquanto Enquanto Custo Custo Exército Exército Amedrontar Amedrontar Respeito Concentrado Concentrado Voz Voz Prisão Prisão Perdoar Perdoar Classificação Classificação Patrão 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 Partida 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 Garganta 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 Fêmea Maçante 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 Lançar 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 Necessário 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Mente 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 Exigem 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 Patrão 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 Partida Partida Garganta 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 Fêmea 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 Maçante 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 Meçante Necessário Na Necessário 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 De acordo com Muito De acordo com Mente Mente Exigem Exigem Seu 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 Retorna 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 Com 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 Dicionário 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 Já Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Latidum 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 Planeta 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 Complexo 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 Seu Seu Retorna Con w Já Já Ao longo Ao longo Latido Latido Planeta Planeta Complexo Complexo Picante Picante Luta 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 Verdade 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 Concurso 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 Bahia 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 Estranjairo 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 Focam, focam, dificilmente, 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 dificilmente. Resistente, 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 união, união, união. União, morango, 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 morango. Luta, luta, verdade, verdade. Concurso, concurso. Bahia, Bahia. Estrangeiro, estrangeiro, focam, focam, dificilmente, dificilmente, resistente. Resistente, resistente. União, união. Morango, morango. Evitar. 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 Mistério. 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 Como um ouro Capítulo 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 TENDÊNCIA 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 EM 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 APOSTA 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 CERIMONIA CEREMONIA 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 JUNTE-SE 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 DESASTRE EVITAR 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 MISTÉRIO MISTÉRIO COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO CAPÍTULO CAPÍTULO TENDÊNCIA 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 EM 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 APOSTA 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 CEREMONIA 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 JUNTE-SE 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 DESASTRE PERDA 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 LEVANTAR 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 Desperdício 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 Negrau Degrau 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 Medo 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 Sociedad 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 Resolver 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 ansioso 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 grosso 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 lama 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 perda perda levantar levantar desperdício 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 degrau degrau medo medo sociedade sociedade resolver resolver ansioso 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 grosso grosso lama 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 comércio 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Prêmio 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 Causa 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 Obedecer 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 Importar Ansioso 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 Ocorrer 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 Selecionar 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 Estômago 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 Comércio Comércio Desde há Desde há Prémio 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 Causa Causa Obedecer Obedecer Importar 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 Ansioso Ansioso Ocorrer Ocorrer Selecionar Selecionar Estômago Estômago Diferente 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 Exportar 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 Unha 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 Ilha 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 Util Nervoso Nervoso Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Caminho Queminho 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 Quemar 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 Coragem 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 Diferente Diferente Exportar Exportar Unha Unha Ilha Ilha Útil Útil Nervoso Nervoso Desenho animado Desenho animado Caminho Caminho Queimar Queimar Coragem Coragem Vizinho 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 Vantagem 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 Superior 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 Amizade 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 Arrumado 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 Ninho 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 Animado 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 Espero 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 Confundir 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 Vizinho 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 Vantagem Vantagem Superior 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 Amizade 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 Vásico Vásico Arrumado 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 Ninho 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 Animado Animado Espero 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 Confundir 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 Cumprimentar 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 Segredo Parece 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 Inventar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Dedicar 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 Completo 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 Nomear 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 Chorar Chorar Exercício 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 Cumprimentar 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 Segredo Segredo Parece Parece Inventar Inventar A fumaça A fumaça Devicar Devicar Completo Completo Nomear Nomear Chorar Chorar Exercício Exercício Período 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 Perfeito 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 Tribunal 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 Pote Pot 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 Riqueza 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 Futuro 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 Previsão 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 Relaxar 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 Complicado 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 Período Período Pó Perfeito Perfeito Tribunal Tribunal Pote Pote Riqueza Riqueza Futuro Futuro Previsão Previsão Relaxar Relaxar Complicado Complicado Criou 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 Campanha 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 Tau 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 Jirits 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 Roda 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 Presente 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 Fluxo 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 Conversação 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 Quadro Armação Arrepender Arrepender Crio Crio Campanha Campanha Tal Tal Gerir Gerir Rota Rota Presente Presente Fluxo Fluxo Conversação Conversação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Arrepender Arrepender Preferir 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 Osso 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 Diário 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 Cansado 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cansado 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 Cronograma Vista 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 Tubarão 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 Movimento 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 Preferir-se Preferir-se Osso Osso Diário Diário Cansado Meio Ambiente Meio Ambiente Comum Cronograma 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 Vista 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 Remote Movimento Bombear 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 Impressionar 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 Educado 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 Eutrónicos 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 Região 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 Introduzir 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 Permitir 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 Acidente 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 Nós Humor 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 Boa mulher Boa mulher Impressionante Impressionante Educado Educado Electrónicos Electrónicos Região Região Introduzir Introduzir Permitir Permitir Acidente Acidente Nós Nós Humor Humor Amplo 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 Esfregar 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 Compor 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 Derrotem 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 Travesseiro 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 Certo 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 Receber 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 Renalizar 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 Cebola 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 Amplo 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 Compor Compor Derrotem Derrotem Travesseiro Travesseiro Certo 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 Receber 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 Certo 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 Cebola Lei 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 Incentivar 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 Senhor 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 Voto 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 Rabo 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 Deveria 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 Plação 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 Espalhar 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 Palácio 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 Lei Lei Incentivar Incentivar Senhor Senhor Voto Voto Perdão Perdão Rabo Rabo Deveria Deveria Plação Plação Espalhar Espalhar Palácio Palácio Cupa 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 Difícil Contra 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 Horrôn 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 Deslizado 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 Convite 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 Vela 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 Repar 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 Sotaque 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 Exato. Exato. Culpa. Culpa. Difícil. Difícil. Contra. Contra. Horror. Horror. Deslizar. Deslizar. Convite. Convite. Vela. Vela. Reparar. Reparar. Sotaque. Sotaque. Exato. Exato. Real. 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 Considerar. 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 Amostra. Amostra 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 Personalizadas 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 Tiro 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 Visão 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 Possível 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 Peso 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 Compartilhar 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 Competir 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 Real Real Considerar Considerar Amostra Amostra Personalizadas Personalizadas Tiro Tiro Visão Visão Possível Possível Peso Compartilhar Compartilhar Competir Descrever 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 Registro 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 Ninho 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 Gás 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 Despertar 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 Nível 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 Minigas Arma 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 Diretor 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 Descrever Descrever Registro Registro Ninho Ninho Gás Gás Despertar Despertar Nível Nível Graduado Graduado Negás Negás Arma Arma Diretor 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 Eleger 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 Inimigo 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 Águia 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 Limora 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 Durante 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 Pele 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 Auxiliado 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 Repolho 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 Polo 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 Admitem 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 Eleger Eleger Inimigo Inimigo Águia Águia Demora Demora Durante Durante Pelo Pelo Auxiliar Auxiliar Repolho Repolho Polo Polo Admitem Admitem Dobra 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 Fornecem 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 Excelente 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 Inseto 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 Vitória 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 Operar 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 Provar 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 ROUBAR 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 Fundição 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 Aplique 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 Dobra Fornecem 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 Excelente Excelente Inseto 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 Vitória Vitória Operar Operar 제품 Provar permitem Provar 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 Aplique. Relativo. 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 Expressar. 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 Repetir. 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 Consiste. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Dinheiro. 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 Sobrinha. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. De várias. 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 Relativo Relativo Expressar Expressar Repetir Repetir Consiste Consiste Um negócio Um negócio Dinheiro Dinheiro Sobrinha Sobrinha Algum lugar Algum lugar De várias De várias Prazo Prazo Montanha 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 Tesouro 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 Chefe 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 lista troca 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 preço 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 dívida 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 valor 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 existir 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 Montanha Montanha Tesouro Tesouro Chefe Chefe Próprio Próprio Lista Lista Troca Troca Preço Preço Dívida Dívida Valor Valor Existir Existir Viver 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 Acordado 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 Defender 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 Educar 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 Redação 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 Plano 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 Paciente 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 Funcionários 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 Sem 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 Solo 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 Dever 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 Acordado Acordado Defender Defender Educar 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 Redação Redação Plano 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 Paciência Plano Paciência deposited Plano Solo Solo Loco 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 Escopo 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 Contudo 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 Possivelmente 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 Adolescente 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 coçar 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 acho 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 tarefa 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 empréstimo 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 empregar 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 louco louco escopo escopo com tudo com tudo possivelmente 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 adolescente 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 acho 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 es mas empel es 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 empréstimo Empréstimo Empregar Empregar Pouco 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 Aluno 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 Voares 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 Adicionar 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 Interesse 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 Mentira 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 Alma 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Talento 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 Razão 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 Pouco Pouco Aluno Aluno Voar 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 Adicionar 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 Interesse 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 Talento Talento Paco Talento Razão Razão Exame 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 Curioso 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 Casar 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 Entirrar 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 Coisa 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 A figura A figura A figura A figura A figura Névoa 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 Autode 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 Alarme 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 Vários 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 Exame Exame Curioso Curioso Casar Casar Enterrar Enterrar Coisa Coisa Figura 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 Névoa 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 Autode 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 Alarme 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 Vários 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 Seguem 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 Honesto 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 Gramática Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Tenir 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 Solta 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 Gesto 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 Sujeito 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 Taxa 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 Cego 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 Honesto Honesto Gramática 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Eu vento Eu vento Com Com Gesto Sujeito Sujeito Taxa Taxa Experiência 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 Desapontado 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 Independente 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Física 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 Vão 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 Preguiçoso 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 Enganar 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 Espaço 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 Cheveiro 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 Experiência Experiência Desapontado Desapontado Independente Independente A floresta A floresta Física Física Vão Vão Preguiçoso Preguiçoso Enganar 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 Espaço Espaço Cheveiro Cheveiro Nota 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 Júnior Júnior Salve 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 Menor Menor Machucar 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 Juiz 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 Maconha 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 Compra 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 Smiante 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 Bekoc 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 Note Note Júnior 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 Salve 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 Menor Menor Machucar 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 Juiz 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 Maconha Maconha Kompr Compr 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 dentro orar orar favor 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 teto 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 aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça Experimentares 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 Truque 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 Transmissão 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 Vista 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 Nativo 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 Dentro 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 Orar Orar Favor Favor Teto Teto Aceno Aceno Com a cabeça Aceno Com a cabeça Experimentares Experimentares Truque Truque Transmissão 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 Lista 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 Nativo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Duas Vezes Duas Vezes duas vezes duas vezes desajo 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 momento 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 grampo 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 grau grampo 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 liberdade 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 violento 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 Solitário 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 Decidir 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 Por pouco Por pouco Duas vezes Duas vezes Desajo Desajo Momento Momento Grampo Grampo Grau Grau Liberdade 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 Violento Violento Solitário Solitário Decidir 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 Príncipe princípio 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 aceitar 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 maneira 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 mensagem 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 solteiro 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 convidado 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 abaixo 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 aceitar 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 molhado 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 algodão 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 princípio 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 aceitar 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 maneira 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 mensagem 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 solteiro solteiro confidado convidado 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 abaixo 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 excitar aceitar aceitar molhado 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 algodão 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 depender 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 Geração 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 Mordida 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 Local 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 O O O O Superar 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 Araia 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 Internacional 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 Erro 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 Leve 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 Depender Depender Gera Geração Geração Mordida 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 Local Local O O O O Superar O 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 Internacional R R Leve Leve Greve 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 Alve 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 Mobília 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 Escravo 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 Montenz 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 Guia 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 Rastrear 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 Capacidade 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 Faculdade 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 Lá 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 Greve 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 Alvo Alvo Mobília Mobília Escravo Escravo Montante Montante Guia 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 Rastrear 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 Capacidade 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 Faculdade 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 La 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 Actual Batalha Fatalha Batalha Batalha Fatalha Fatalha Gosto Célula 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 Fortuna 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 Memória 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 Empresa 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 Curso 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 Perceber 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 estranho costa 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 batalha batalha gosto gosto célula célula fortuna fortuna memória memória empresa empresa curso curso perceber perceber estranho estranho costa costa multidão 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 Projeto Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Farinha 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 Tigela 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 Polo 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 Azidar 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 Jornal 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 Claro Claro Informares 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 Multidão Multidão Projeto 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 Lidar com Lidar com Farinha Farinha cosmetics Tigela Tigela Poulo Poulo Azidar Azidar Jornal Jornal Claro Claro Informar Informar Altamente 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 Descobrir 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 Trovão 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 Piena 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 Subir 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 Duridum 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 Musculo Musculo Músculo Musculo Musculo Krizir Marinha 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 Altamente Altamente Descobrir Descobrir Trovão Trovão Pena Pena Subir Durido Durido Explicar Explicar Músculo Músculo Corrigir Corrigir Marinha 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 Índice 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 Salto 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 Ampla 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 Val 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 Buscilar responsilo Extensão 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 Ordenar Conveniente 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 Prática 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 Índice Índice Hábito Hábito Salto Ampla Ampla Contato Contato Vale Vale Extensão Extensão Ordenar Ordenar Conveniente Conveniente Prática 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 Lógico 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 Humano 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 Sabedoria 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 Padronizar 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 Orgulho 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Sombra 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 Masculino 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Fábrica 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 Lógico Lógico Humano Humano Sabedoria Sabedoria Padronizar Padronizar Orgulho 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 Masculino O suficiente O suficiente Fábrica Fábrica Afeiçoado 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 Estúpido 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 Carteira 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 Aviso Prévio Eviso Prévio Eviso Prévio Eviso Prévio Cutar 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 Ocultar. Nem. 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 Universidade. 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 Soldado. 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 Raiz. 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 Se. 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 Afeiçoado. Afeiçoado. Estúpido. Estúpido. Carteira. Carteira. Avise prévio. Avise prévio. Ocultar. Ocultar. Nem. Nem. Universidade. 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 Soldado. Soldado. Raiz. Raiz. C. 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 Especialmente. 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 Cossão 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 Século 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 Continuar 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 Providenciar 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 Trilho 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 Cidadão 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 Cumprimento 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 Outro 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 Morto 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 Especialmente 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 Coção Coção Século 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 Continuar 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 Providenciar 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 Trilho 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 Cidadão 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 Cumprimento Cumprimento Outro 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 Morto Morto Fio 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 Desaparecer 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 Juventude 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 Embrulho 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 Admirar 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 Dúvida 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 Costumeiro 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 Lacuna 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 De repente De repente De repente De repente De repente Envolver 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 Fio Fio Desaparecer Desaparecer Juventude 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 Embrulho 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 Admirar Admirar Acção Dúvida mixes Dúvida 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 De repente, envolveres, envolveres, departamento, 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 departamento. Querida, 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 ataque, ataque, ataque. Poluir-se, 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 poluir-se. Escalar 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 Temperatura 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 Comunidade 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 Disposto 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 Calma 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 Departamento 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 Querida 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 Ataque 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 Temperatura Comunidade Disposto Calma Falhou 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 Borracha 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 Contratar 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 Cibonete Cibonete Objetivo 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 Muito 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Destruir 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 Ainda 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 Falhou Falhou Borracha Borracha Contratar Contratar Cibonete Cibonete Objetivo Objetivo Muito Muito Em vez Em vez Destruir Destruir-se Ainda Ainda Tradição Tradição Conjunto 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 Reclamar 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 ELETRICUM A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI ALDEIA 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 TRIMESTE 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 TEMPLO 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 CASAL LIQUIDO 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 CONJUNTO 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 RECLAMAR RECLAMAR COMUNICAR COMUNICAR ELÉTRICUM 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI ALDEIA 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 Casal Ríquido Ríquido Evitar 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 Diabo Viabo 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 Kulhaita 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 VARIAR 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 Alvorcer 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 Tosse 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 Perfeito 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 Pia 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 Dúzia 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 Evitar Evitar Diabo Diabo Colheita Colheita Variar Variar Tempestade Tempestade Alvorecer Alvorecer Tosse Tosse Perfeito Perfeito Pia Pia Dúzia Dúzia Hospedeiro 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 Herói 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 Lidar 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 Trabalho 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 Entre 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 Brilho 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 Crude 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 Soma frase 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 proteger 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 hospedeiro 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 herói 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 lidar 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 trabalho 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 entre entre brilho brilho cruz 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 soma soma frase 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 proteger proteger personagem 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 Concha Vergonha Vergonha Chão 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 Escriturário 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 Advertir 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 Tímido 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 Peça 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 Ladra-o 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 Cintuos 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 Personagem Personagem Concha Concha Vergonha Vergonha Chão Chão Escriturário Escriturário Advertir Advertir Tímido Tímido Peça Peça Ladra-o Ladra-o Cintos Cintos Circa 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 Conquistar 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 Cérebro 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 Capaz 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 Balanço 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 Viagem 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 Cotovelo 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 Secretário 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 sangue multiplicar multiplicar cerca cerca conquistar cérebro cérebro capaz capaz balanço balanço viagem viagem cotovelo cotovelo secretário secretário sangue multiplicar 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 comprimido 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 sair 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 just 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 par 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 Junção 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 Caridade 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 Excavação 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 Ferro 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 Jurar 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 Globo 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 Reforma 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 Comprimido 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 Sair Sair Justo Justo Junção Junção Caridade Caridade Escavação Escavação Ferro Ferro Jurar Jurar Globo Globo Reforma Reforma Surdo 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 Deserto 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 Maravilha 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 Antepassado 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 Resultado 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 Desafio 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 Sessão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Recuperar 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 Cadeia 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 Surdo 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 Deserto Deserto Maravilha Maravilha Antepassado Antepassado Resultado Resultado Desafio Desafio Sessão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Sessão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Sessão Cadeia Exemplo 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 Grosseiro 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 Refeição 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 Golpe 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 Folha 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 Debaixo 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 Público 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 Prazer 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 Contrastes 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 Grosseiro Grosseiro Refeição Refeição Golpe Golpe Folha Folha Debaixo Debaixo Público Público Prazer Prazer Contraste Contraste Chateado Chateado Colar 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 Cementes 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 Natureza 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Devo Divo 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 Aço 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 Concertar 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 Clima 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 Trancar 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 Cintura 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 Colar Colar Semente Semente Natureza Natureza Em outro lugar Em outro lugar Devo Devo Aço 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 Consertar Consertar Clima 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 Trancar 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 Cintura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Conectar 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 Febre 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 Diminuir 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 Senior 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 Instante 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 A principal A principal A principal A principal Borboleta 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 Aria 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 Livretir Livretir Divertir Divertir Em vez de Em vez de Conectar Conectar Febre Diminuir Diminuir Senior Senior Instante Instante A principal A principal Borboleta Borboleta Área Divertir 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 Barbeiro 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 Menção 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 Mastiga Mastiga-se 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 Melhores milhares servir 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 derramar 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 formato 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 buraco 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 emprestar 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 rocha 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 verbeiro verbeiro menção 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 mastigar 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 melhor melhor servir 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 derramar 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 formato 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 buraco 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 emprestar 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 rocha 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 carpinteiro ervilha 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 charme 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 aconselhar 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 ninguém Ninguém, 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 a fronteira, a fronteira, a fronteira, a fronteira, que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Igual 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 Orgulhoso 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 Universo 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 Carpinteiro Carpinteiro Ervilha Ervilha Charme Charme Aconselhar Aconselhar Ninguém Ninguém A fronteira A fronteira Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Igual Igual Orgulhoso Orgulhoso Universo Universo AeroNave 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 Provável 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 Acreditam? 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 Reunçar 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 Cultura 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 Dour 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 Especial 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 Altura 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 Salário 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 Remover 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 Aeronave Aeronave Provável 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 Acreditam Acreditam Reunçar Reunçar Cultura 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 Dour 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 Especial 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 Altura 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 Salário 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 Remover 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 Paz 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 Estrutura 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 Função 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 Reunir 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 Depressivo 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 Falso 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 Frente 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 Função 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 Inveja 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 Torre 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 Paz Paz Estrutura 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 Função Função Reunir Reunir Depressivo Depressivo Falso Falso Frente Frente Função Função Inveja Inveja Torre Torre Trigo 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 Militares 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 Bravo 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 Ilemento 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 Indentars 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 Escorregar 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 Corrida 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 Apesar 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 Trigo Trigo Exceto Exceto Militares Militares Torção Torção Bravo Bravo Elemento Elemento Intentar Intentar Escorregar Escorregar Corrida 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 Apesar 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 Corrida 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 Respiração Mês 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 Adormecido 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 Inferno 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 Situação 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 Pertencer 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 Ponto 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 Conter 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 Sobrinho 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 Proveja Proveja Respiração Respiração Mês Mês Adormecido Adormecido Inferno Inferno Situação Situação Pertencer Pertencer Ponto Ponto Conter 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 Sobrinho Sobrinho Pumão 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 Imagina 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 Importante 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 Uniforme 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 Equilibrar 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 Batida 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 Acontecer 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 Congelar 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 Tarifa 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 Renda 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 Pulmão Pulmão Imagine Imagine Importante Importante Uniforme Equilibrar Batida Batida Acontecer Acontecer Congelar Congelar Tarifa Tarifa Renda Renda Preders 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 Significar 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 ELEMENTAR SURPRESA 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 RECIOSO 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 INFERIOR 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 AGUENTAR 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 ATRÁS 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 DOENÇA 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 PREDERS 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 SIGNIFICAR 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 ILEMENTAR ILEMENTAR SURPRESA 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 RECIOSO 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 INFERIOR INFERIOR AGUENTAR 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 Prejuízo Acertar 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 Preambular 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 Tampa 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 Aventura 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 Ponte 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 Olavo 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 Propriedade 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 Produzir 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 Apertar 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 Acertar. Acertar. Perambular. Perambular. Tampa. Tampa. Aventura. Aventura. Ponte. Ponte. Olavo. Olavo. Propriedade. Propriedade. Produzir. Produzir. Apertar. Apertar. Poema. Poema. Comparar. 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 Guarda. 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 Asa. 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 Consultório. 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 Moeba. 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 Nação. 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 Culpado. 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 Diário. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Insistir. 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 Comparar. Comparar. Guarda. 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 Asa. Asa. Consultório. Consultório. Moeba. 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 Nação. Nação. Culpado. Culpado. Diário. Diário. Confiar em. Confiar em. Insistir. Insistir. Capitão. 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 Castelo. Castelo. Castelo Castelo Remédio 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 Linha 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 Breve 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 Superfície 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 Sincer Sincere 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 Soussour 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 Manga 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 Oferta 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 Capitão Capitão Castelo Castelo Remédio Remédio Linha 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 Breve Breve Superfície Superfície Sincere 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 Oferta Ganho 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 Lavandaria 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 Transporte 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 Resposta 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 Ordem 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 Selvagem 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 Imenso 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 Colina 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 Conduzir 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 Crescer 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 Ganho Ganho Lavanderia Lavanderia Transporte Transporte Resposta Resposta Ordem Ordem Selvagem Selvagem Imenso Imenso Colina Colina Conduzir Crescer 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 Grande 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 Importa 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 Propósito 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 Unidade 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 Tertaruga 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 Seguro 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Dividir 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 Terrible 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 Piloto 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 Grande 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 Importam Importam Propósito 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 Unidade 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 Tertaruga 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 Seguro 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 Além disso Além disso Além disso Dividir 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 Terrível Terrível Idiota 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 Problema 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 Companheiro Pálido 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 Silêncio 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 Tózinho 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 Prata 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 Comparecer 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 Oceano 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 Companheiro 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 Pálido 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 Silêncio Páelo Tórico Is spreadsheet freed Comparecer Guerra Guerra Oceano Oceano Tecnologia 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 Cancelar 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 Falta 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 Aumentares 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 Clientes 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 Além 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 Difundido 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 Cura 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 Facto 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 Língua 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 Tecnologia Tecnologia Cancelar Cancelar Falta Falta Aumentar Aumentar Cliente Cliente Além Além Difundido Difundido Cura Cura Facto 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 Língua 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 Corredor 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 Tratar 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 Anunciar 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 Amarbo 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 Inundar 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 Solto 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 Adulto 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 Médio Medio 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 Sério 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 Março 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 Corredor 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 Tratar Tratar Anunciar 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 Amarbo 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 Inundar Inundar Solto 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 Adulto 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 Médio 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 Sério 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 Março 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 Romântico 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 Aparecer 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 Acima, 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 carregar, 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 de fato. De fato, de fato, de fato, milhão, milhão, milhão. Porto 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 Média 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 Pista 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 Acido 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 Romântico 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 Aparecer Aparecer Acima 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 Carregar 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 Milhão Milhão Acima 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 Dobrar Em dobro Ferver Casamento Casamento Documento Documento Arco 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 Sofra 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 Sempre que Sempre que Sempre que, sempre que, andorinha, 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 dobrar. Em dobro, em dobro, ferver, ferver, casamento, casamento, ferramenta, documento, documento, arco, arco, sofra, sofra, sempre que, sempre que, andorinha, andorinha, geral. Geral Aceita 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 Vazo 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 Entrada 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 Esforço 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 Força 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 Carreira 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 Examinar 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 Através 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 Entrada Entrada Esforço Esforço Força Força Carreira Carreira Examinar Examinar Através Através Até Até Provista 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 Ativo 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 Lembrar 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 Honra 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 Massivo 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 Raramente 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 Conta 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 suceder 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 murciaria 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 ângulo 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 Revista Revista Ativo Ativo Lembrar Lembrar Honra Massivo Massivo Raramente Raramente Conta Conta Suceder Suceder Morciaria Morciaria Angulo Angulo Entrar 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 Abençoe 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 Pistageiro 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Pousada 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 Justa 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 Elogiu 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 Romance 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 Droga 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 Gritares 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 Entrares Entrares Abençoe Abençoe Pistageiro 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 Que vale a pena Que vale a pena Pousada Pousada Justa 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 Droga Gritar Gritar Relatório 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 Inteligente 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 Pressa 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 Envergonhavam 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 Segue 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 Marca 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 Liberar 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 História 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 Alguer 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 Calor 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 Relatório Relatório Inteligente 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 Presta 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 Envergonhavam 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 Segue Segue Marca Marca Librar Librar História História Alegria Calor Calor Bastante 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 Anż 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 Cław 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 Imagem 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 Forma 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 Poder 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 Aviante 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 Sentido 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 Desenvolve 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 Gigante 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 Bastante Bastante Anjo Anjo Suave Suave Imagem Imagem Forma Forma Poder Poder Aviante Aviante Sentido Sentido Desenvolve 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 Gigante Gigante Reduzir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Imposto 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 Perigo 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 Combustível 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 Opinião 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 Arma de fogo 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 Confertável Coafoável 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 JOALHERIA FRESCO REDUZIR EM LINHA RITA EM LINHA RITA IMPOSTO PERIGO COMBESTIVEL OPINIÃO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL JOALHERIA JOALHERIA FRESCO FRESCO JOALHERIA JOALHERIA JOALHERIA